Estou passando aqui em Cotia, aqui na rua Rondônia, na frente do rumo do 129, e há um grande vazamento de água aqui também. E segundo os moradores, já faz mais ou menos dois dias que esse vazamento está aqui. Então a gente já entrou em contato com a Sabesp, que é a fornecedora, a prestadora de serviço aqui em São Paulo. Já ligamos para ela e esperamos que ela possa resolver esse problema aqui o mais rápido possível. E são dois dias, guardamos esse tantão de água, pessoal. Espero que essa Béspera aí possa resolver esse problema o mais rápido possível. Voltamos com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva na Ardincalisto Bernardo. Você também pode me encontrar no Instagram, na Ardincalisto Bernardo. Ontem eu passando por esta rua aqui, que é a rua Rondônia, em frente do rumo do 129, Havia um grande vazamento aqui há mais de dois dias, conforme você vai ver no primeiro vídeo. Eu liguei, era às 14 horas e 9 minutos para a Sabesp. Quando foi 15 horas e 23 minutos, a Sabesp já tinha consertado esse vazamento, que estava com mais de três dias, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.